Música Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje é dia de entrevista Hoje eu vou continuar com aquela série de entrevistas com os meus amigos aqui de Newark E hoje vai ser o dia do Daniel, né? O Daniel ele é professor de música aqui em Newark E ele também tem um outro trabalho que ele vai contar pra vocês um pouquinho como que funciona Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Os vídeos saem todas as segundas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília E alguns vídeos saem durante a semana Não tem uma data específica ainda, né? Mas eu vou começar a tentar postar sempre um vídeo na semana pra vocês, tá bom? Pra ficar dois vídeos aí por semana, tá? Por enquanto, toda segunda-feira tem vídeo, né? Isso daí eu garanto pra vocês Então, chega de enrolação, bora pro vídeo Nero aqui galera, beleza? Seguindo aquela linha de vídeos de entrevistas Hoje eu tô aqui com o Daniel Ele vai contar um pouquinho a história dele aqui nos Estados Unidos, né? Ele tá recentemente aqui E como que é o dia a dia no trabalho dele, né? Fala galera, tudo bem? Então, eu sou pianista, sou músico Eu cheguei aqui faz 3 meses Não, na verdade vão fazer 4 meses agora Eu fiz um festival de música lá do outro lado do país, lá no Oregon E depois vim pra cá Eu vim sem dinheiro Eu tive que começar já a procurar emprego Eu tinha só o dinheiro pra alugar o quarto Então, meu primeiro emprego foi numa warehouse Que era um trabalho super pesado O warehouse é tipo um armazém, né? O warehouse pode ser de qualquer coisa Pode ter warehouse de produto Esse era de produto Itens de bebês, né? Tipo, brinquedo Sim Coberta Enfim, tinha... Só que é um calpão gigantesco E aí tinha que ir lá pegar os pedidos e montar as ordens Só que era em outra cidade, era muito ruim Então, aí eu comecei a trabalhar numa laundry Que aqui, né? Vocês devem saber, mas o pessoal lava... Muitas das pessoas lavam roupa fora de casa Então, tinha essa laundry que fica aqui mais pra... Pra North Newark, né? Que é um bairro meio da pesada E aí, eu comecei a trabalhar lá E a princípio, eu vi o anúncio precisando de Hand Man Que é serviço... Tipo, coisas que você faz com ferramenta Coisas em geral, né? Mas aí eu cheguei lá e o cara falou Não, então, eu tenho duas lavanderias E é pra... A gente vai consertar a máquina Vai fazer o que tiver que fazer, a gente vai fazer Então, eu comecei consertando a máquina E o Nero perguntou Pô, mas é pesado? Você tem que pegar peso? Fala assim, ó, galera Pesado? O outro trampo era mais pesado Esse, a gente tem que fazer umas posições absurdas Porque atrás da máquina, você não tem espaço Não tem acesso Não tem acesso E às vezes, você tem que tirar umas peças muito pesadas E você tem que fazer muita força pra ali atrás Então, por exemplo... Tipo assim, desparafusar uma coisa Isso, é Então, atrás da máquina, como é máquina industrial Ela tem, tipo, uma roda Que é presa com a correia no motor E só pra tirar aquela roda ali já é difícil Porque ela é presa, além do parafuso, ela é presa com pressão Então, pra tirar, você tem que colocar um extrator Colocar umas garras e, tipo, pegar o grifo E, meu, é muita força Assim, às vezes ela sai mais fácil, às vezes não Aí você tem que tirar uma outra peça gigantesca que tem, assim, atrás São seis parafusos Enfim Às vezes, o parafuso que prende a máquina Porque ela tem que ser muito bem presa no chão Porque ela trabalha com muita velocidade Então, às vezes, esses parafusos, eles soltam do concreto E você tem que quebrar o concreto Pra poder fazer de novo, pra fixar Só que o problema é Você quebrar o concreto Mancha essa posição que você fica de pé, assim Que você tem que tocar o pé Sem dobrar o joelho Sem dobrar o joelho, sim É tipo isso Só que, em vez de você ir tocar o pé Você vai estar com uma picareta e uma marreta E quebrar o concreto ali Num espaço Assim, tipo, abaixado assim Sem poder dobrar o joelho Porque não tem espaço pra você se dobrar ali E aqui, cheio de, meu Mangueira, registro, aranha Todas essas coisas E aí você tem que ficar ali batendo Então, assim Eu já ferrei minha coluna duas vezes nesse tramo Porque, assim, não é pesado Mas a posição que você fica, tipo assim É horrível Mas, enfim Faço outras coisas lá também Enfim, a gente tava aqui só batendo um papo, né Uma coisa que Pra quem pensa em vir pra cá Se você puder trazer dinheiro É melhor, né Porque Pra você não ter que fazer esses tipos de trabalho De cara Porque se você não tiver grana Não tem jeito Você vai ter que pagar seu aluguel Pra lá Mas eu faço tal outra coisa Bem, você faz Mas eu vim sem conhecer ninguém Assim Cheguei só com a minha mochila Eu tive que começar do zero mesmo Desculpa, te deu pra Como que você conseguiu esse trabalho? Tem o luso-americano aqui, né Eu olhei lá Tinha um anúncio Liguei e fui O outro que também foi assim Agora que eu tô começando a conhecer mais pessoas E aí tem os amigos que falam Não, posso te indicar um trabalho assim Assim e tal Mas no começo Tipo assim Ou era isso Ou o JFK Tipo, vim embora Ou tá, né Legal passagem É, mas é isso, gente Tipo, é treta mesmo Tem algum outro conselho Que você pode dar pra quem tá pensando em vir? Outro conselho Cara, se você não fala nada de inglês Aprenda Não tem desculpa hoje em dia Pra eu aprender a falar inglês Tava falando pro Neuro Se você quiser fazer uma bomba nuclear Você tem tutorial no YouTube Deve ter Então assim, meu Mínimo de inglês Você tem que falar um mínimo de inglês Eu consegui Esses trabalhos Por exemplo Esse meu primeiro trabalho Antes de alugar o quarto Eu já tinha Esse trabalho garantido lá Tipo, já tinha sido chamado Pra trabalhar Por conta de que Eu mandei mensagem O cara me ligou E ele só falava inglês Porque ele é de Israel Então eu falei com ele e tal Apesar de ser um trabalho Que eu não precisaria Tá falando inglês Porque era Meio braçal assim Mas tem que falar inglês Esse trabalho que eu tô lá Agora na lavanderia Sempre ele tem que colocar anúncio Pra entrevistar pessoas Pra trabalhar e tal Então as pessoas Vem muita gente brasileiro Porque os anúncios são em português Apesar dele não ser brasileiro Mas Então chega muita gente Que não sabe falar nada de inglês E nem entende espanhol também Então aí eu tenho que ficar Traduzindo tipo Na entrevista Tem que fazer entrevista Juntos com a pessoa Você faz entrevista Pra ajudar o cara Então assim ó Nesse trampo eu faço Eu limpo o que tiver que limpar Eu arrumo máquina Eu levo sabão Barril de sabão Faço entrevista De emprego Porque a galera chega lá E não sabe falar nada Então uma dica boa é Saiba falar minimamente em inglês Porque isso vai É um diferencial Vai ser um diferencial Porque assim A maioria das pessoas que chegam Não falam Então se você falar Já é um Seja até um passo na frente Um passo na frente Porque uma hora Assim você vai ter que fazer Apesar de ter muita gente Que mora muito tempo E não fala inglês Mas enfim Se você tá pensando Em conhecer a cultura E etc É melhor que você Já venha falando Minimamente em inglês Acho que é isso Você quer falar mais alguma coisa Assim Cara Quer divulgar seu trabalho É Então Eu sou músico Eu tô pra lançar um canal também Quando eu lançar Eu vou Com certeza vai estar aqui Gente Mandar pro Naru É Não, não Desculpa Não Eu já pensava E é um canal Que eu tenho Que eu tô com um projeto Já há mais de um ano Eu vim aqui hoje Na verdade Na casa dele Pra gente conversar sobre isso Porque eu tenho muito roteiro Tenho muita ideia Mas eu nunca gravei Tipo assim Já fiz alguns pilotos Mas eu nunca fiz assim Comecei mesmo Porque eu sempre acho Que eu não tô pronto E na verdade Eu não tô mesmo Essa semana Eu fui gravar lá Em Nova York Porque o primeiro episódio Que eu fiz o roteiro Vai ser lá Vai começar lá Na verdade E aí eu vi o quanto Eu sou cabaço Assim Eu sou muito Eu sou muito tosco Então eu falei assim Bom Essas ideias Podem ser aproveitadas Mas eu vou Eu vou lançar o canal Mais despojado Assim Mais falando E tal E inserir os temas Que eu quero Que eu quero Colocar e tal Então é isso Logo vai ter o canal E aí Enfim É isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se você gostou Deixe seu like É muito importante Na divulgação dos vídeos Beleza? Não sei porque eu tô fazendo isso aqui Se não é inscrito Se inscreva no canal E ativa o sininho Das notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Então muito obrigado Por assistir Eu sou o Neru E Bye bye Tchau